O que é o lápis de bebê? O Té. Ah, 10 dias. Não dá pra você fazer o lápis de bebê? Eu não sei. Eu espero que a lei brinca não tenha tomado pelo menos. É, não. Uma semana tem 7 dias. 7 dias? É. O último dia da semana é... Sábado. 10 dias! 11 dias. 12 dias. 10 dias. Llegaram. Seguindo os meses. 15 décadas. 15 décadas. 15 décadas. 15 décadas. 15 décadas. 10 décadas. 15 décadas. 10 décadas. 10 décadas. Opa! 20 décadas. Lento! Lento! Derruba o nome do celular. Lento. o r na hora de ir para a hora de morar se pega tudo que se acha e almoxar pode pegar lá ó lá ó ele é pra cá comigo vai o meu salvador ele guarda-me o seu amor ele guarda-me o seu destino é isso é isso é isso é isso não sei É uma coisa. Uma doce. Doutor. Está comendo um sapin. Está com dor de barriga.